Quantos eus há dentro de mim? Caminhando pelo Centro de Artes e Letras, na sala Cláudio Carricondi, em algum momento você vai se perguntar sobre isso. A exposição Anatomias Híbridas, Inventando Eus, do professor Luthieri Dallavalli, deixa explícita uma série de representações sobre emoções íntimas. São angústias e incertezas que podem moldar quem somos, ainda que não possamos tocá-las. Talvez você se questione até que ponto somos racionais, ou quem sabe, como seria se as culturas não interferissem tanto nos nossos corpos e gêneros. A imagem da figura humana sempre chamou a atenção de Luthieri, desde sua graduação em artes visuais na UFSM, entre 1997 e 2001. Várias posições, anatomias híbridas. Inventando Eus, Luthieri continuou explorando outras formas de representar o corpo humano. A pintura dos desenhos foi detalhista, feita em papel vegetal com nanquim predominantemente preto, em contraste com tons de dourado, ocre e avermelhado. O uso do papel vegetal eu já venho experimentando no processo criativo há pelo menos dois anos, dois anos e meio. Entre 2016 e 2017 eu desenvolvei toda uma pesquisa em que eu trabalhava com relevo no papel vegetal, trabalhando com ponta seca. E a partir da metade do ano passado eu comecei então a introduzir a cor e o material que mais me deu retorno, ou que eu buscava no processo criativo foi o nanquim. Comecei primeiro com o nanquim preto e depois introduzi as cores. As obras convidam o visitante a diversas interpretações, por isso não possuem nomes oficiais. Uma delas, por exemplo, retrata Adão com a cabeça de polvo e o falo dourado. Seria a supremacia e opressão dos homens contra as mulheres? Ou quem sabe, a pura angústia do ser humano refletindo sobre si? A exposição em si eu achei muito incrível, por me mexer muito com a desconstrução do corpo, da ideia de corpo que a gente tem, as ideias já pré-concebidas que a gente tem sobre corpo, e misturando com religião dá para fazer várias ligações sociais. E como isso afeta a nossa visão sobre o corpo. E essa aqui principalmente tem a desconstrução do corpo e esse mistério sobre o que essa pessoa está pensando. Eu percebi como que eu estou acostumada com o padrão de corpo e de gênero, e aí eu comecei a questionar várias questões que eu tenho com o meu corpo, que eu tenho com a questão de ser mulher, de ser mulher na sociedade que a gente vive atualmente, e como que isso é um papel de resistência, e como que essa obra me lembrou isso e me fez refletir sobre a força que a mulher tem e a força que ela tem que ter, estando numa sociedade que a gente está hoje em dia. O meu ponto de partida é pensar sobre a cultura enquanto limite, a cultura que impõe determinadas situações, delimita formas de ser, de estar no mundo, de atuar. Então esse excesso tem a ver com a cultura de excesso em que a gente vive, mas sobretudo a esses padrões que se repetem e que nos impõem determinadas condutas, determinadas formas de ser e de estar no mundo. Sobretudo no que tange às questões de gênero, por isso que também as representações dos corpos, elas aparecem com uma ênfase mais no que seria, dentro da nossa cultura, da nossa percepção, um corpo masculino, que seria um corpo feminino, e também aquele corpo que seria um corpo andrógeno, que no primeiro olhar não se define. Daí também a referência às figuras antropomórficas, que são parte humanas, parte animais. Trabalhar um pouco, jogar um pouco com a interpretação que cada um, cada uma, possa fazer a partir dessa materialidade, dessa visualidade. Uma vez que você observa suas possíveis emoções representadas em desenhos, você reconhece a profundidade delas. É a partir desse momento que você se pergunta com mais frequência o quão bonitas ou não elas podem ser.